Eu tenho o Apple Watch, isso aqui não é um objeto de decoração, isso aqui é objeto de trabalho. Isso aqui é um negocinho que com duas mexidas eu tô gravando tudo. Eu gravo atendimento do cliente, gravo flagrante, gravo o que eu bem entender. Eu sou um dos interlocutores numa situação como essa, eu posso gravar o que eu quiser. Eu posso não poder divulgar numa situação que seja em segredo de justiça, mas eu posso gravar o que eu bem entender. Então gravar é uma obrigação. Ter uma câmera espiã, se não for o caso, talvez um relógio que grave. O objetivo de você gravar é você pegar alguma coisa que os olhos não estão vendo. Então se você chega lá com o microfone daquele do Silvio Santos colado aqui assim, o cara vai olhar pra você e não vai falar o que ele falaria em outras dinâmicas, em outras situações. Então grave, grave o máximo que você puder. Filmagem é um pouco mais difícil porque você teria que ter alguma coisa bem escondida, porque se você puxar um celular e ficar filmando, não vai acontecer o que você gostaria que acontecesse pra poder ter uma anulidade ou algo do tipo, alguma coisa que pode te ajudar em relação à liberdade.